Salve galera, bem-vindos ao 39º episódio de Quarentena Craft. Caralho, a gente tá quase no 40, hein, daí. Quase no 40. Bom, em primeiro lugar eu quero pedir desculpa pelos últimos episódios, que eu acho que estão meio merda, velho, de assistir. Não tá tendo muita coisa divertida, eu acho. Mas, sei lá, né, quase não tá tendo visualização dessa bosta mesmo. Então, foda-se, mas vou tentar fazer umas coisas mais interessantes nesse episódio, juro. E essas coisas vão ser sabe o quê? Vocês vão gostar bastante. Vão ser que eu tô afim de explorar uma dimensão diferente, cara. E vai ser a dimensão dos ratos, meus amigos. Ratlantis. Isso tem um motivo duplo. Primeiro porque a moda dos ratos é muito da hora e eu quero muito começar a usá-lo. O segundo é que eu lembrei pelos vídeos do Dyerwolf que eu tava assistindo, né, a série dele, de MC Eternal. Que lá em Ratlantis, que é a dimensão dos ratos, tem bastante jungle. Lembre-se que a gente precisa de encontrar uma jungle pra gente encontrar swarmers. A gente precisa encontrar uma jungle também pra encontrar amphitheers. Conhecem os amphitheers? Pois é. Esses malditos mobs. A gente tem uma quest pra pegar aqui que é de morrer. Ensinando o que acontece. Tem uma de ciência avançada também. Ah, essa aqui é muito da hora. Saca em só o que eu tenho aqui no meu sistema. Eu não preciso chegar ali pra olhar, né, posso apertar H. Esqueci. Se eu pesquisar pro ore, vocês vão ver que tem alguns ores meio engraçados aqui que vocês nunca viram antes. Olha só esse ore rosa aqui, por exemplo. Magnesium ore. Interessante, não é mesmo? Do mod Nuclear Craft. Isso é encontrado no The Beneath. Oh, yes. Então, se nós pesquisarmos pelos mods, pelas coisas do Nuclear Craft, temos essas três que a gente conseguiu de quest. Lembra? Inclusive, a gente tem que craftar mais esses Radiation Scrubbers, tem que craftar mais 15 deles pra uma quest. Mas o principal é que nós temos quatro oreos aqui que a gente não tinha antes, porque eles não existiam no MC Eternal Light. Temos Thorium, que é uma ótima coisa de se ter, porque nós temos uma quest pra pegar Thorium. Tá aqui na minha lista de coisas pra pegar, ó, Thorium. Isso aqui é a minha listona de coisas pra pegar por causa de quest, beleza? Tem o Magnésium também, temos Boron e temos Lítium. Que basicamente é Lítio, Boron, Magnésio e Thorium, né? São todos os elementos da tabela periódica que existem na vida real, cara. Se você não sabe disso, até é burro. Você deveria voltar pra cima do médio. Tô zoando, carai. Tô zoando, tô zoando. Sempre vou julgar. Não vou julgar vocês, caras. Então, olha só. Eu já fiz um montão aqui, velho. Por quê? Porque isso aqui eu não peguei com a mão, né, boy? Não peguei com a mão. Se a gente vinha aqui no meu Digizão Miner, olha só. Pela demorinha, vocês devem ter percebido que ele tá no The Beneath, meus amigos. No The Beneath. E olha, FPS no The Beneath é muito mais gostoso, cara. Porque tem muito menos lag. Menos coisa pra aparecer, né? Olha só. Esse waypoint aqui vai indicar pra vocês o que eu tive que fazer. Eu tive que gerar novas chunks, meus amigos. Porque atrás disso, na verdade, até um pouco antes. Acho que atrás daqui, mais ou menos, ó. Era do chunk velho, cara. Que eu já tinha explorado, né? Nossa, olha isso aqui. Tem um sistema de... Parece que tem um sistema de caverna bem louco aqui, não parece? Mas deve ser só coincidência. Porque o mapa tá no modo de caverna, né? Se a gente colocar no modo dia, a gente não vê porra nenhuma. Porque o The Beneath é muito... Subterrâneo, né? Então... Melhor de mostrar aqui. Apesar de que dá pra mostrar, olha só. Várias layers. Interessante. Não sabia dessa função. Hum... Hum... Da hora. Bom... Membro Digital Line tá aqui. Acabou de minerar. Ele acabou de acabar. Faltava pouco antes. Só que é só. Vou mostrar os visuais aqui. Vou mostrar até onde vai. Ele tá até ali, ó. Eu indico com... Sou sem indice. E agora aqui... Acho que a gente não chegou no final ainda. Então o que eu faço? O que eu tava fazendo aqui offline, né? Eu pego o meu... Famosíssimo... Flux Borne, né? Que ele é melhor pra minerar em 5x5, né? E lagou tudo, rapaz. Que isso, mano? O que aconteceu, boy? Hum... Minecraft deu uma morridinha aqui. Agora voltou, parece. Tá, então vamos continuar quebrando aqui, como eu falei. O que é isso? Hum... Um bloco bugado. Tá, a gente pode ir quebrando 5x5 aqui de boas, tá ligado? Lembre-se que a gente tem que colocar... Opa! Não é isso que eu queria fazer, não. A gente tem que colocar luz, né? Porque senão... A gente tomou dano, né? E aí, olha só. Vou minerar, minerar, minerar. E aqui é o limite. Isso aqui tem um certo bug estranho. Olha só. Se você estiver olhando em certos ângulos, ele some, ó. Viu? Por exemplo, aqui, ó. Você pode perceber que eu tô com 70 FPS. Quando ele aparece, o FPS cai instantaneamente pra 20 e 19. É meio estranho, né? Pois é. Quando os visuais são ligados, o FPS morre. Mas o que interessa é que aqui eu quero colocar Soul Sand pra indicar que foi até aqui que a gente minerou, tá ligado? Eu costumo fazer isso. Alt botão esquerdo pra selecionar. Meteu duas Soul Sand aqui, né? Seguiu o padrão. Então foi até aqui que a gente minerou. E se não me engano, são 32 blocos, sei lá. 1, 2, 28, 29, 30, 31, 32. Que é esse bloco daqui, ó. Então são 32 desde o centro, ó. Desse centro aqui, ó. São 32 pra lá. E desse centro são 32 pra cá. Esse é o máximo de range que dá pra colocar no bagulho, né? Tem isso. Se a gente vir aqui em Reset, Config, o máximo é 32. Se a gente colocar mais, olha só. Não dá, rapaz. Não dá, só dá menos. O máximo é 32 de raio. E eu tô usando aqui a nossa mesma configuração de antes. Ele tá pegando tudo menos do que tá nessa lista. Que é Dirt, Stone, tá ligado? Essas merdas. Grave. Gravel também, né? Flores. O que que é isso aqui? Mobs? Cabeças? Cabeças, por algum motivo. Eu não tô pegando cabeças, ó. Ok. Pois é. O que que isso aqui é? Ah, Marble. Pois é, não estou pegando. Tem isso. Pois é. E também Soul Sand não pega, né? Porque eu uso de marcação. E também não pego as coisas que ficam... Que eu uso, né? Tipo o Chash, esse Digital Miner e o nosso Flux Point. Se não, ele minerava essas coisas. Já aconteceu antes comigo, foi meio idiota. Tá, então agora eu vou re... Ops, não queria ter feito isso. Eu vou relocalizar. Não queria ter quebrado os 5 blocos, né? Mas tudo bem. Eu vou relocalizar ele. 32 blocos. Além desse aqui, né? Porque a gente já minerou nele. Então, contando a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou contar 32 blocos. Beleza? 4, 5, 6. Beleza. Acabei de minerar 32 blocos, ó. Aqui é o 32º bloco, a partir do bloco logo após essa Soul Sand. Que é o primeiro bloco que não foi minerado, né? Pelo nosso bagulhete. Agora a gente coloca... Basicamente, eu posso parar de usar meu Flux Born e usar o meu Atomic Desassembler agora. A gente vai colocar aqui o nosso Digital Miner. Basicamente, o centro do Digital Miner é pra estar aqui, ó. No 33º bloco. Porque é a parte dele que começa a contar, tá ligado? Então, se a gente abrir esse espaço aqui, ó. Ups, fica perfeito. Saquem só. Digital Miner vai ser colocado aqui. Aí eu quero abrir um espacinho também pra colocar o nosso Ender Chess. Eu geralmente abro um 3x3 pra ficar bonitinho. Bonitinho. E a gente bota ele aqui, ó. Tei. Opa, não é aqui na verdade. É aqui, ó. Tei. Pronto. Digital Miner. Ele no seu lugar. Correctum. A gente pode habilitar o módulo Fecha aqui também pra dar uma quebradinha aqui. Uh, uh, uh. Tem mais espaço. Opa, não queria ter feito isso, mas tudo bem. Tem mais espaço, né? Por que eu tô mostrando isso? Eu já fiz isso antes, né? Agora tô pra pensar, né? Isso aqui não é a primeira vez que eu tô colocando o Digital Miner na série. Então eu não preciso mostrar isso. Duh. Agora eu parei pra pensar. Agora que eu parei pra pensar. Mas tudo bem, eu acho. Coloca esse aqui no lugar da tocha, né? Que aí eu não esqueço de usar o Light. Ao invés de tocha, né? Beleza. Agora sim. Dá pra gente ver direito o que eu tô fazendo. Digital Miner. Bem aqui. Aí aqui nesse espacinho, logo atrás. Porque tem o slot aqui, ó. Eu coloco o Ender Chester. E depois Flux Point. E depois Meta Receiver. Eu sempre gosto de deixar um teleporter pra onde tá o Digital Miner. Porque, bom. O portal tá bem longe ali, véi. Esses blocos de distância, tá ligado? Tá bem longe mesmo. Então, seria meio chato ter que viajar até ali, tá ligado? Até o portal. Então, eu não costumo fazer isso, não. Tá. Então agora que a gente tem isso. Deixa eu colocar esses olhos aqui. Porque não sei como que eu... Ah, eu peguei eles no caminho pra cá, né? Que abriu um caminho grande. Então veio olhos no meio desse caminho. Beleza. Agora, o que a gente faz? Ligar isso aqui, né? Ele tá com energia. Eu limitei transferência pra 6 mil só. Tá ligado? Porque é o máximo que ele usa aqui com 5 upgrades de speed. 10 de energia. E eu coloquei um anchor também pra ele automaticamente loader esse chunk, né? E tudo bem. Agora a gente clica em Start. Pay. 7.400 coisas pra minerar. Se eu ligar o AutoEject, a gente pode dar uma olhada aqui, ó. Pegou 3-Storyum, tá ligado? Não é a coisa mais rápida do mundo, como dá pra ver a velocidade de mineração, né? Mas é muito melhor do que ficar minerando na mão, com certeza. Logo, logo a gente vai ter energia suficiente pra poder colocar a velocidade máxima nisso aqui. Ele vai ligar o Silk Touch também, se a gente quiser. Só que ele vai usar, acho que 8 vezes mais de energia. E qual vai ser a graça, né? Não tem nenhuma coisa boa de pegar com o Silk Touch aqui. Se a gente ligar o AutoEject vai jogar automaticamente pro Ender Chesh, aliás. Lembrem-se que não spawna... Espera, olha. Ué, spawnou coal aqui. Ó, foi refutado. Mas o que eu me lembro... Não spawnou de armante aqui nessas chunks. O que eu me lembro é que não spawnava coisa vanila, tá ligado? Mas vai ver agora... Tá spawnando? Antes ele spawnava, não sei. Estranho, olha aqui. Temos urânio do Nuker Craft. Ah, não sabia que ele spawnava. Mas quando a gente pega, ele vira automaticamente do Immersive Engineering, tá ligado? Que é o que spawna no Overworld, se não me engano. Ou não, não lembro. Mas é, esse aqui é o Magnésio, ó. Em Habitat Natural. O Iron. Iron vocês conhecem, né? Puta fai, o que eu tô mostrando nisso? Tá, então é isso que eu tô fazendo, tá ligado? Meu setup. E dessa maneira eu tô conseguindo esses olhos novos. Porque a partir daqui, ó... Eram novas chunks. E a gente tá aqui. E agora eu tenho que editar esse do Digital Miner. Eu deixei um waypoint pra ele. Acho que eu vou até tirá-lo, já que eu tenho um... Um... Teleporter, né? Tirar esse da novas chunks também. Tem uma Mega V de Copper ali, que talvez depois eu pegue. Então é isso aí que é meu setup, galera. Da hora, né? Então eu tô começando a pegar olhos novos. Queria atualizar vocês a respeito disso. E agora o que a gente vai fazer com esses olhos novos? Obviamente, a resposta é processá-los. Então eu vou pegar tudo do Nuclear Craft aqui, ó. Tinga, tinga, tinga na maracutinga. Ups, peguei. Antes de pegar as coisas, é bom você colocar por nome, né? Pra eles não ficarem movendo quando você tá pegando. Tá, então agora que a gente tem tudo aqui, ó. A gente joga aqui. Tchê, tchê, tchou, tchê. Tchum! Foda, né? Bastante lítio, bastante boro, bastante tório e bastante magnésio. E um pouquinho de urânio. Não, mas muito pouco, hein? Ah, lembrei. É por causa que o urânio não é do Nuclear Craft, né? Lembra? Isso é do Immersive Engineering, o urânio. Até quando a máquina pega... Até quando o Digital Miner pega, ele vira. Por algum motivo. Pois é. Mas acho que isso é bom pra organização, né? Então eu vou pegar esse urânio e jogar aqui agora. Nice. Nice, nice. Beleza, estamos haciendo tudo o que nós deveremos hacer. E é isso aí. Estamos processando. E agora deixa eu pegar esse aqui por um inventário, né? E nós vamos conseguir. Ha, ha, ha. Quest. Que nós precisávamos. Eu não tinha colocado no inventário até agora, né? Estava deixando pra fazer isso no vídeo. Primeiro, tem essa quest aqui, que é de pegar os ores, né? Ela é nova também. As coisas do Nuclear Craft, né? Olha só. Tem bastante coisa do Nuclear Craft. Alloy Furnace. Várias coisas pra gente fazer. Interessante. Mas o principal era da introdução que eu queria fazer, ó. Que é essa aqui, ó. Ingots, ingots, ingots. Que a gente pegar Osmio, Thoreo e Urânio. Urânio. E Osmio a gente já tinha pegado. Porque tinha no Modpack. Agora Thoreo não tinha, tá ligado? Então agora que tem... A gente conseguiu, finalmente. Teve que gerar chunks novas. Mas tudo bem. Agora o que falta é a gente pegar a parte 1, 2, 3. A parte 3 do Ingots, ingots, ingots. Que são coisas do Extra Utilities. São coisas avançadas do Extra Utilities. Não vai ser tão difícil, eu acho, não. Mas deixa eu tirar do meu tio do list o Thoreo, o Urânio e esse outro Urânio também. Então agora a gente tem que pegar esses 3 aqui. Sea Serpent Fang eu já peguei também. Tide Arrow eu já peguei. Então beleza. Estamos progredindo. Thoreo, Urânio. Beleza. Tá tudo feito aqui. Da hora, da hora. Tem algumas coisas aqui que não são de quest, né? Tipo cookie, eu quero fazer um cookie. Infinity eu já fiz. Fluid Dictionary Converter eu já fiz. Anti-Berry, depois eu mostro pra vocês como é que funciona. Bem da hora. Ok. Então agora que eu fiz essa quest, vamos continuar com o que eu falei que eu iria fazer no resto do episódio, né, galera. Que vai ser explorar o mod dos ratos. Ratos, 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 tá ligado? Tudo isso aqui é do Nurecraft, né? Exceto o Urânio. Ok. Tem que pôr isso no sistema lá, né? Porque é ingot novo. Deixa eu precisar por ingot aqui. Eu ia precisar pelos Nuclear Craft, né? Acho que eu fiz uma besteira. Eu tenho que colocar todos os sistemas, então eu vou colocar aqui ainda não. Ops. Beleza. Agora, Urânio. Acho que eu não tinha Urânio no sistema. Vamos ver. Urânio, Urânio, Urânio. Eu tenho Urânio no sistema? Eu acho que não. Eu acho que não. Isso aqui é Inferno. É, eu acho que eu não tenho não, cara. Pelo menos não no Compacting Drawer. Isso aqui é Steel Dust. Tá, nós temos mais dois Compacting Drawers só, que é meio merda. Talvez deveria tirar algumas coisas que não são muito úteis de deixar aqui, né? Tipo, Sugar Cane. Pra que a gente quer Sugar Cane Block, né? Sugar Cane Block. Tem alguma utilidade isso? Meu Deus. Eu presumo que não, tá ligado? Então acho que eu vou tirar tudo isso. Ok. A gente tem que destravar, né? Com a nossa chave. Lembre-se disso. Pra sumir ele daqui. Então é, agora aqui, no lugar dessa merda, eu vou colocar Urânio, né? Então vamos lá. Destrava. E agora põe Urânio. Ok. Não dá por algum motivo. Acho que eu já sei qual que é o problema. Eu tenho que colocar o Sugar Cane. Aí. E agora a gente destrava. E agora a gente tira. E aí dá. Aí viu? Agora você põe Urânio. Oh, fuck. Oh, Deus. Oh, foda. Vê outra coisa no lugar. Tem essa chatice, né, mano? Tem essa chatice. Aí tem que ser rápido, viu? Agora sim. Bloco de Urânio. Daora, boy. Daora. Aí você pode dar dois cliques aqui, ó. Que ele joga tudo o que tu tem ali. Isso é um bom jeito de saber se tem alguma coisa no sistema. É clicar duas vezes aqui, tá ligado? Quer ver? Se pau tem um Sugar Cane em algum desses lugares. Não tenho. E... É. Não tem mais nada não. Beleza. Tá. Então agora. Deixa eu ver o que mais tem de inútil aqui. Esse Flux Block. Flux Crystal Block. Como é que chama isso, meu Deus? Fluix. Ah, é Fluix. Fluix Block. Tem alguma utilidade isso? Tem algumas. Mas, na minha opinião, não o suficiente. Pra precisar de um Compact and Draw. Então eu vou destravar. E vamos colocar aqui Magnésium, por exemplo. Deixa eu ver se tem utilidade o Bloco de Magnésio também, né? Hum. Parece que não muito, né? Mas é um jeito de guardar ingots que a gente tenha muito, pelo menos. Porque... Mais espaço, né? Então beleza. Pronto. Beleza, galera. Organizado aqui. Tirei alguns blocos inúteis que estavam aqui. Reorganizei o sisteminha. Tá tudo supimpa agora. Tudo maravilhindo. Deixa eu só colocar. Olha quanta coisa, meu amigão. Colocar isso aqui no... Opa, apertei delete, cara. Quase que eu deleto os itens. Ao invés de colocar eles no sistema. Lítio, Magnésio e Borro. Pera, coloquei todos, né? Lítio, Magnésio e Borro. E Thorium. Falta Thorium, eu acho. Não falta? Se eu não me engano, falta, cara. Deixa eu ver. Ó, boto dois cliques. Vai todos que você colocou. Beleza. Então não tem Thorium ainda. Bora botar então, né, boy? Pronto. Botei Thorium. Nice. E agora a gente tem acesso muito, muito bueno a todos os bagulhetes do famoso Nuclear Craft. Nice. Ok, então agora vamos começar com a rataria, né, meus amigos? Rataria. O mod dos ratos é muito da hora. Rats. Ele adicionou uma dimensão que é a Ratolândia, tá ligado? Onde todos os ratos vêm, onde eu nasci, tá ligado? Só que pra gente ir pra Ratolândia, a gente precisa do Chunky Cheese Token. Tem a chance de 1 em 10 mil de dropar de um rato. Você clica com outro jeito em qualquer lugar pra criar um portal pra Ratlantis. Um outro jeito de fazer ele é usando o Mysterious Token Fragments. Cada 9 vai dar um Mysterious Token Chunk. E com 9 Mysterious Token Chunk, você cria um Chunky Cheese Token. Então vai precisar de 9 vezes 9, que é 81. Mysterious Token Fragment. E também tem o Tiny Coin. Que 9 dá isso? Caralho. Tiny Coin eu nunca vi, velho. Não sabia que tinha um nível menor ainda do que os Mysterious, blá blá blá. Vamos ver o que a gente tem dos mods dos ratos aqui, ó. Nós temos 67 Mysterious Token Fragment. Isso é quase 81, hein, meus amigos? Isso está bem perto de 81. Olha só, tem um monte de Santa Hat. Que é o... O... Chapéu que senta, né? Tô usando o Chapéu de Santa Claus. Do famoso Santa Claus, que também é conhecido como... Brr, tá ligado? Esse é o nome dele. É... Papai Noel. Como é que eu esqueci disso, meu Deus? Tá, então nós temos quase 81, hein, boy? Pior que quase 81, cara. Dá vontade, né, mano? Porque, ó, tem uma coisa. A gente pode comprar, velho. O bagulho. Tá ligado? Por 3 mil. Dá vontade, né, velho? Pior que dá vontade de comprar. Mas a gente está tão próximo de conseguir isso aqui legitimamente. Que até deu vontade agora de conseguir isso legitimamente, cara. Mysterious Token Fragment. Tem uns 67. Deixa eu ver no meu outro sistema se eu tenho alguma coisa. Mod Rats. É, não tem nenhum fragmento, pelo menos. Só uns itens meio bestas aqui. Caralho, cara. Caralho. Pior que dá vontade, boy. Vou te dizer. Se a gente usar um Piper Hatch, aliás, que dropa daqueles Pipers, os ratos selvagens não vão ter mais medo da gente. Tem isso. O que é bem útil. Inclusive, eu tenho que encantar as minhas armaduras com Menden, né, cara? Senão elas vão estragar. Como é que eu não lembrei de fazer isso? Galera, e sabe quem é só? Eu estou fazendo 256 Dark Steel Wingers também. Na verdade, 256 Steel Wingers que eu já mandei fazer também. E que já craftou? Não, está craftando ainda, ó. Os meus ingots. Interessante. Compressed Carbon está sendo craftado também, ó. O que aconteceu ali? Não sei. Deixa eu acelerar meu Saguinator aqui também. Porque senão vai dar bosta, né, velho? Opa. É nesse slot geralmente que eu deixo. Mas dá de nesse. Opa. Ok. Agora sim vai ficar mais rápido, boy. E eu acho que nossos crafts estão bugados. Esse aqui acho que vai ir ainda. Esse aqui acho que bugou o Fera Reloga, tá ligado? Ele fica aqui, né? What a Weirdo. Huh. Por que que vocês T4 Steel Dust vieram pra cá? Não sei. What? Bom, não sei o que aconteceu aqui, né? Mas vou colocar 4 aqui de novo. E agora isso should work, né, velho? Estranho. Bugou o Fera Reloga, né, mano? Bugou o Fera Reloga. Vou mandar craftar mais... 8 Compressed Diamond. E vou mandar craftar mais 4 desse, eu acho, né? Beleza. Tá, agora voltando pro que eu tava fazendo, né? Por que eu tô fazendo 256 dessa merda? Porque se vocês se lembram, mas Protection 4 precisa... Pode comprar pra 600. Tem isso. Eu tô com bastante recurso, então eu quis mandar um flex pra cima de vocês, né? A gente tem tanto Dark Steel, a gente tem tanto Steel que se foda, tá ligado? Que se foda. A gente pode ter 256 sem problemas. Pronto, 256 Dark Steel feitos. 4 stacks. Porque eu vou querer craftar, né? O Menden, mas também o Protection 4. É, galera, é meio caro isso aqui no quesito de níveis, né? Mas não é que a gente pode... A gente tem muito, né? Então se foda. 28 níveis cada um do Protection. E 21 cada um do Menden. Pois é, rapaz. Pois é. Mas que se... Dá pra encantar o nosso Jetpack, aliás? Olha só. Olha só. Pior que dá, mano. Mas eu acho que não tem nada muito... Dá pra pôr Protection nele? Normal? Protection, não tô vendo, cara. Ó, dá, mano. Ué. Vou botar também, então. Uma coisa que eu acabei de perceber aqui, galera, é que o nosso PRC aqui... Esqueci o que significa isso aqui. Mas ele, usando água e hidrogênio, né? E biofuel, ele cria tileno, né? E também substrato. Lembram? É a nossa fonte de energia. Ela é secundária, mas agora ela é primária, pra ser sincero. Acho que ela tá produzindo mais do que ele. 5K? Cada um desse aqui produz... 400 máximo. Tá produzindo zero, no entanto. Acho que é porque tá cheio de energia lá. Mas eu percebi que isso aqui tá sem nenhum upgrade. Por quê? É a minha pergunta. Por quê? Tá ligado? Deixa eu instalar o de energia primeiro, né? Senão, a gente vai gastar uma energia muito maior. Pois é, não sei porquê. Mas, bom. Eu craftei lá as bagulhas e vou colocar Protection no nosso Jetpack também. Por quê? Porque isso é muito bom, cara. Não tem porquê não fazer isso, pra gente poder ter mais proteção ainda, quando a gente for matar mobs fortes, né? Então, até quando eu tiver com o Armored Jetpack e não com o Ender Plate, né? Quando a gente tiver sem o Ender Plate, mas sim com o Armored Jetpack, né? A gente vai poder ter mais proteção. Então, tem isso que é muito bom. Muito bom mesmo. Então, galera, acabei de acabar aqui. Custa 4 de encantamento pra colocar Protection em qualquer coisa. É bem barato. E o Menden custa 2 só. Uma coisa, no entanto, é que se você tiver 5 encantamentos de Menden em dash shift click aqui, colocar um Helmy, por exemplo, e você usar o encantamento, você usa os 5 encantamentos que tinha aqui. Você usa toda a stack que tava no meio. Eu aprendi isso da pior maneira. Tive que recraftar algumas coisas. Foi bem patético. Mas agora a gente tem uma armadura com Protection 4, cara. Full Protection 4. Eu acho que agora a gente não vai morrer de jeito maneira pra Sea Serpent, tá ligado? Inclusive, o nosso Jetpack também tem Protection 4, que é mucho, mucho nice, tá ligado? Mucho nice. Infelizmente, não dá pra encantar ele com o Menden, né? Seria engraçado que ele não ia precisar mais de hidrogênio, mas faz sentido eles tirarem isso, né? Faz todo sentido. Todo sentido mesmo. Agora, voltando pros ratos. Eu ia fazer uma geração de rato com isso aqui, ó. Mas eu pensei, putz, vai ser meio chato, cara. Deixa eu ver aqui. Rat. Tem como eu fazer spawn de um rat? Não tem ovo de spawnar rato. Ok, então. Tem, na verdade, ó. Spawn rat. Só que... Ah, spawn Pied Piper. Dá pra comprar isso aqui. Hó. Hó, hó. 450 é mais barato do que 3 mil, hein? Será que eu vou ser Mukirana nesse nível? Se pai eu vou, velho? Spawn Pied Piper. Isso é muito... Isso é muito bom, na verdade. É um belo jeito de gerar ratos. Gerar ratos pra caralho. Então vamos... Vamos fazer isso. Vamos quejar. Tem. Ah, ele é um Mobile Steel. Esqueci disso. Hó. Mas a gente pode pegar, no entanto. Caralho. O rato. Ei. Ei, rato. Não deu. Porra, Pogchamp. Eu entendo que você está querendo me proteger, mas você acabou de cagar no meu plano. Well, shit. Deixa eu tirar esse teleporter, aliás, que é quando eu morri no Beneath. Deu uma certa merdinha. Eu tive que usar o teleporter de novo. Merda, hein? Calma. Calma aí. A gente vai ter que comprar de novo. Oh, fuck. Dessa vez eu vou ser inteligente, né? E eu não vou tentar pegar ele com um Golden Laço, né? Tem esse problema. Porque eu esqueci que o Golden Laço só funciona com inimigos, com mobs que sejam... Que não sejam hostis. Tem isso. Tá, então agora transferir meu Rabbit aqui. Agora o Mob e Prisoner Man 2, ele funciona com hostis, sim, tá ligado? Então tem essa diferença. Pronto, viu? Agora sim, nós temos um Illager Piper. É o tipo dele. Que estranho. Tá, então... Eu vou jogar aqui. E vou dar uma ativação, beleza? Oh, fuck. Eles panam lá fora. Sabia. Pare de funcionar, por favor. Pare de funcionar, por favor. Ai, meu Deus. Aí, parou. Oh, fuck. Eles são muitos Pipers. Eu tô sem o Piper Hate também. Oh, fuck. Oh, Deus. Oh, foda. Vai. Eles deveriam parar de atacar? Calma. Pogishen, pare de atacar os ratos. Sou filho da puta. Pera, se bem que a gente quer, né? Deixa eu pegar uma espada com loot. Meu Deus do céu, tá com lag. É muito mob. Mas se eu pegar uma espada com loot, eu vou ter mais chance de dropar os fragmentos que eu quero, né? Tem isso. Toma, 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 toma. Nunca vi tanto rato antes, cara. E o monte deles tá com o chapéu de Natal, porque a gente tá perto do Natal, eu acho, né? Oh, fuck. Puta que pariu. Puta que pariu. Calma, vai dar bom. Oh. Tome, tome. Pior que eu podia matar os Pied Pipers primeiro do que os ratos, né? Tem isso. Se eu matar os Pied Pipers primeiro, tem uma coisa melhor. Porque os ratos vão ficar dóceis comigo, eu acho, se eu tiver com Pied Piper hatch, né? Tem isso. Puta que pariu. Essa música é chata, hein, boy? Oh, fuck. Meu Deus do céu. Tá, eles continuam hostis, então. Bruh. Isso é meio chato, hein, boy? É porque tem uns Pied Pipers lá fora, né? Tem isso. Meu senhor. Dropou algum fragmento? Não tô vendo, velho. Tá, pera. Agora eu acho. Meu Deus do céu. Isso foi a coisa mais amaldiçoada que eu já vi. Caralho, mano. Tá me zoado. Calma. Beleza, galera. Finalmente consegui matar todos os Pied Pipers. Cadê a porra dos ratos? Mano, tinha um monte de rato aqui. Onde é que eles foram? Meu Deus. Ah, aqui, ó. Tem alguns aqui. Tá vendo? A gente pode matar eles com loot. Tem isso. Oh, fuck. O que aconteceu aqui, meu Deus? Como é que nasceu uma árvore? What the... Como nasceram essas árvores do nada? Mas tudo bem. Ó, temos uns ratos aqui. A gente pode matar eles. E pode dropar os fragmentos, tá ligado? Ó, temos um Rat Upgrade Fragment. Tudo bem. Mas falta... Ó, temos vários ratos aqui. A gente pode tentar matar eles com a nossa espada de loot. Em vez de a gente dropa os fragmentos, tá ligado? Vamos ver se isso é uma realidade ou necas, né? Cadê a porra da minha aqui? Meu Deus do céu. Vamos jogar tudo que não for. Ó, tem uns fragmentos ali, você viu? Tinha uns fragmentos. Da hora, boys. Vou jogar o Santa Hats aqui também. Depois eu jogo fora eles. Nossa, tanto de carne de ratos que eu consegui também. Meu Deus, temos esses fragmentos aqui também de Upgrade. Isso que é da hora. Tá, acho que tem mais ratos ainda pra eu matar. Ó, tem mais item também. Eu tô com meu ímã ligado? Tô. Beleza. Cadê? Eu juro que tinha. Opa, temos um esqueleto xereto aqui. Ó o fuck. Ó o fuck que eu vou pôr fogo na minha casa. Eita porra. Ó, mais dois fragmentos no esqueleto? Beleza, galera. Crise. Crise evitada. Não dá pra matar esses espíritos assim, né? Eu acho. Foda-se. Bom, o que eu descobri... Olha, que estranho. Os ratos podem abrir buracos nos seus blocos. Ó o fuck. Espero que isso não queime a minha casa. Mas olha só, eles podem abrir buracos nos blocos da sua casa pra eles entrarem. Olha, que filhos na puta, velho. Nunca tinha tido problemas com isso, mas acho que é porque eu nunca tive raça aqui perto, né? Ok. Senta aí, Pogichemp. Obrigado por tentar me proteger, mas... Você acabou atrapalhando mais do que ajudando, como sempre, né? Mas é, olha só. Nós conseguimos quantos fragmentos? Então, no total? Vamos bizoiar. Rats. Temos 71. Falta pouco, cara. Falta... Pouco. Mas... Será que vai ser mais barato? Ah... Pior que eu não sei, hein, mano? Tá bom, galera. São só mais 10 que eu preciso. Então eu vou tirar esse range upgrade. Vai spawnar só aqui em cima o Pied Piper. Agora eu acho que spawnou um de cada vez. Vou colocar o Pied Piper hatch, tá ligado? Pros ratos ficarem de boa comigo logo após. E vamos spawnar ele. Pronto. Espanou um. Correto. Ele spawnou um rato. Para de atacar o rato, ô filho da puta. Pogchamp. É uma puta mesmo, hein? Ah, pera. Tenho que colocar a minha espada de looting, né? Senão... Não vou ter mais chance. Tem. Aí. Tá, a gente precisa de mais 10 fragmentos. Vai dar bom, hein? Vai dar bom. Aí. Deixei eu matar o rato, Pogchamp. Para de atacar, sua... Para de atacar, Pogchamp, sua puta. Oh, porra. Deixa eu matar, velho. É foda, é foda. Isso talvez vai demorar um pouco, tô vendo. Well. Fuck. Ó, é só ir rápido. Aí, naquele spawn eu já peguei. Nenhum fragmento até agora. Aí é foda, hein, velho. Jogar fora o Santa Hats, né? Porque tá foda. Vem, 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 vem. Cadê o outro rato? Cadê o outro rato? Hum? Acabou os seus ratos? Acabou? Acabou os seus ratos? Seu maldito. Tava um morto, né? Tem rato lá de fora? Acho que não, hein? Deixa eu trazer minha Pogchamp para aqui de fora que tá, ó. Ela para de me encher. Ô, meu Deus. Tem que usar uma pita, né? Porque ela não vem, essa bicha. Sério isso? Acho que ela tá sentada, né? Tem que dar o comando e estende primeiro. Ô, meu Deus. Tá difícil. Ó, quando eu chego nele eu saio aí. Estende. E riu. Aí, pronto. Fica de boa aí. Deixa o papai matar os ratão aqui. Tem. Tem. Agora vai, hein? Agora vai. Meu Deus. Coisa que eu posso fazer é o hover mode ficar voando um pouco, ó. Porque os ratos não me pegam, tá ligado? Tá ligado? Os ratos não me pegam, mas eu pego os ratos. Opa. Opa. Os filhos da mãe conseguem pular nessa altura. Tá me desoas, né? Tá, agora nessa... Caralho. Os bichos é bom. Beleza. Vou continuar farmando aqui, então. Meu senhor amado. Meu Deus do céu. Ok, temos uma quantidade considerável de ratos agora pra matar. E eu vou matar os Pied Pipers primeiro, né? Porque eu sou inteligente. Espero que você esteja me dando pra ouvir aí em cima dessa música nojenta. E dessa maneira, a gente vai ter os ratos todos nossos. Entendeu? Se a gente matar os Pied Pipers. Então, vou fazer isso. Mas deixa eu usar uma espada melhor, né? Matar eles e um hit. Que tá foda. Beleza, galera. Crise. Acabou. Acabou todos os Pied Pipers. Os ratos estão fazendo uma festa de buraco na minha casa. Então é por isso que eu vou matá-los, né? Com loot. Isso é um massacre. Isso é errado. Isso é bem triste. Mas é a vida, eu acho, né? That's the way we do it. Tudo porque eu não queria gastar 3 mil moedas. Bruh. Acho que isso é meio cringe, sinceramente. Porque eu vou fazer uma farm de moeda logo, logo mesmo, né? Mas tudo bem. É a vida. Foi divertido, pelo menos, eu acho. Rendeu uns prints engraçadinhos que eu tirei aqui, ó. Quando tinha milhões de ratos. Isso vai ser um thumbnail legal pro vídeo. Mas ok. Vamos matar todos aqui, então. Então, galera. Eu tô colocando aqui Sharpness 5, tá ligado? Adivinha em onde? Primeiro eu queria colocar Sweeping Edge aqui. Só que eu percebi que não dá. Mas pelo menos eu nunca faça ter uma a mais. A gente tinha, coincidentemente, um Sweeping Edge ali. Agora o Sharpness 5 eu vou colocar. Já sabem onde, né? No nosso Ender MK2. Custa 5 níveis e o Sweeping Edge custa 6 níveis. Beleza. Por que eu vou fazer isso? Porque agora que falta... Sabe quantos... Vocês não vão acreditar. Sabe quantos fragmentos eu consegui naquela putaria toda? Um. Um fragmento. Um. Pois é. Mas agora que falta tão pouco, cara. Eu já gastei 900 de dinheiro nisso. Não quero gastar mais 3 mil, tá ligado? Tem esse problema. Agora tá 12 de dano. Que não é nada mal. Não chega a 31, né? Daqui, mas... Tem isso. Apesar de que isso aqui é 12 vezes 1.6, né? Porque ele tem 1.6... Então, ele tem 19.2 de DPS. Mas ainda não chega no 31 aqui. 31 vezes 1, no caso, né? Ok. Tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Levar essa ideia que eu tô tendo aqui pra sua... Ahn... Condição. Pra sua condição, não. Pra sua... Como é que eu posso dizer? Brr, tá ligado? Deixa eu matar esse Piper. Apesar de que... Se não der certo esse meu plano, eu posso ter que... Manter ele, né? Tem o Curse de Laço que eu dependo de fazer. Mas eu acho que eu posso fazer um outro Mob Impresistment Tool, aliás. Ou eu não tenho? Eu acho que eu posso. Posso, beleza. Fiz outro. Tá, então vamos colocar... Esse putão aqui. Ó, ele spawnou um rato, viu? Só que ele tá louco. Tem esse problema. Mas o da hora é que a gente pode fazer isso aqui, ó. Pegar ele com um laço. Pra gente ter um ratinho quando a gente precisar. Mas, na verdade, o que eu mais quero é guardar um rato no Mob Impresistment Tool. Opa, aí, viu? Temos um rato no Mob Impresistment Tool. Qual que é a importância disso? Você deve estar se perguntando. Muita. Deixa eu colocar... Um rato no Golden Laço agora. Tá, ok. Agora eu tenho um rato no Golden Laço. Um rato no Mob Impresistment. E o Piper ainda no Mob Impresistment. Beleza. Esse rato eu vou guardar aqui. Porque eu tenho outro rato comigo, beleza? Eu também peguei um Wolf lá da natureza. Não sei qual vai ser a utilidade, mas eu peguei. Tá ligado? Parecia da hora. Tá, então nós temos... Vou guardar essas coisas aqui, ó. Um Piper aqui, que a gente precisa. E depois um Wolf e dois ratos. Esses dois ratos eu vou usar eles quando a gente tiver recursos suficientes. Pra gente ir pra Ratolândia. Que eu vou dar tame neles. Beleza. Então, saquem só. É... Eu vou pegar esse rato que tá no Mob Impresistment Tool. E a gente vai clonar ele adoidado. Só que não aqui na minha casa, cara. Saquem só, galera, que eu tô fazendo aqui. Que loucura. Primeiro, eu fiz um novo andar na minha casa. Fica logo acima do Tinkers. Ele vai ser um andar onde tem coisas baseadas em magia e XP, né? Porque XP é usado pra encantamentos e coisas mágicas, né? Já, já eu vou decorar essa aqui pra ficar bonitão. E talvez fazer mais uma sacada pra lá quando a gente tiver coisas mágicas mais avançadas, né? Porque esse 5x5 não cala muita coisa, né? Mas olha só. Nós temos o nosso Black Holy Tank movido aqui pra cima. Aqui vem o XP. Eu mudei o canal dele no Ender Tank. É verde-limão, verde-limão, verde-limão. Agora o verde-verde-verde, que antes era usado pro Liquid XP. Ele vai ser usado pra Essence of Knowledge, na verdade. Essence só, né? Do Industrial Forgoing, cara. Oh, yes! E o que acontece é que nós sempre vamos extrair XP e jogar aqui dentro. Então vai manter esse aqui sempre cheio com 8 buckets. E aí vai sempre ter 8 buckets, então, guardados aqui. E 8 buckets guardados aqui de Essence. E toda Essence vai ser mandada pra esse Ender Tank. Mas pra que caralho eu quero tanta Essence? Vocês devem estar se perguntando. Ah, meu amigo. Ah, meu amigo. É muito simples. A gente vem na minha Mob Farm aqui. Deixa eu dar um dormidão Rapidex também. A Mob Farm tá desligada, então... Ok, parece que ainda tem monstros por perto. Beleza, bora dormir aqui. Saca só que supimpa que eu fiz, velho. Olha que supimpa que eu fiz. Guardar essa porra. Olhem para esse caralhudo. Matar os inimigos que estão aqui primeiro. Tem um tanto de mão. Infelizmente não tá iluminando tudo aqui dentro. Tem que melhorar a iluminação. Mas olha... Fucking hell. Tem mais um filho da puta aqui que spawnou. Morre, diabo. Tá, olha só. Eu coloquei o Mob Duplicator dentro da minha Mob Farm, galera. E o que ele tem dentro? Ratos. É. É. Ai, meu Deus. Tá difícil, hein, boy? A gente vai causar... Uma morte incrível... De... Ratos aqui. Que eu coloquei debaixo do Mob Duplicator, obviamente. O Ender Tank tá debaixo desse bloco aqui, ó. Tá de zoeira com a minha cara, né, boy? Meio Creeper não quebra bloco em... Chunks que eu dei claim, né? Como essa. Mas olha... Debaixo desse bloco aqui, ó. Nós temos... Um... Aquele Ender Tank verde, verde, verde. E aí tem dois... Três cabos de Ender Fluid Convite sempre enfiando aqui dentro. E, obviamente, eu coloquei pra embaixo ser o input do fluido. Então, agora, basta a gente ligar essa... Difícil, hein? Basta a gente ligar aquela Lever. Vai morrer, não? Hum. O que aconteceu? Ok, bugou. Tá, então basta a gente ligar essa Lever e vai começar a vir rato adoidado, beleza? Ah, inclusive, eu coloquei o Adion aqui. Opa, eu esqueci de pôr o Adion, então. Upsi. Upsi. Uma dessas putas. Hum, parece que tá atrapalhando um pouco o ângulo. O meu esperava isso. É, se bem que uma hora mata, né? Eu esqueci de pôr o Adion, por algum motivo. Ah, meu Deus. Beleza, galera, olha só. Adion. Mostrando a range. Coloquei a Adion. Ficou a range do tamanho da sala, basicamente, tá vendo? É, exatamente o tamanho da sala, na verdade. Muito, muito bom. É. Tem uma coisa, no entanto. Que eu acho que eu vou fazer. Que faz isso aqui, olha. Eu vou... Ah, fuck, a Lever não dropou. Sério, isso? Não. Nossa, todo item que eu quebro aqui dentro vai pro meu sistema. Então, galera, o que eu vou fazer é isso aqui, ó. Vou estender um pouco mais pra cima isso aqui, velho. Porque... Ah, esse... Isso aqui é menor, né? Esse cabo é menorzinho. Eu consegui pegar o cabo ao invés do... Bagulho de item pegar. Então, se eu subir dois blocos... Eu acho que ainda fica de boa pro nosso mob duplicator. Quer ver? A gente pode pôr ele na mesma orientação que tava antes. Que era assim, eu acho. Assim, ó. Tchê-ching. Ele ainda vai chegar. Essence, beleza. Tá sempre inserindo, nunca extraindo. Fluid Essence. Ok, tá correto. Sempre pegando, dá pra ver ali. O Ender Tank. Aí, agora, assim, eu acho que vai dar menos conflito, tá ligado? E, ainda assim, a gente tem a nossa range de belezura. Quer ver? Show Working Area. Ah! Hã! Ele... Que interessante. Pegou a sala exatamente, ó. Ele não sabia, mas ele pega os blocos pra baixo também. Achei que era só pra cima. Mas isso é muito bom, cara. Muito bom. Por acaso, ele tá pegando bloco... Ele tá pegando aqui em cima. Não tá... Nossa! Perfeito, rapaz. Perfeito. Ficou bom demais dar conta isso aqui. Então, agora, a gente tira o Showing Area. E tudo que resta, agora, é colocar uma Lever. E vai funcionar. Eu presumo, né? Vamos ver. Hum? Opa! Apagando no Style. Active on Red Sound Signal. Rats. Não tá spawnando por quê? Filho de uma puta. Tem que estar escuro pra spawnar rato? Pera. Tá entrando luz por aqui, o que não é legal também, hein? Vou ter que tampar esses blocos com conduite. Facades. Parece que não spawnar rato, no entanto, hein? Se tirar o upgrade. Ah! Falta energia. Ok, galera. Acho que agora dá, ó. Coloquei um range de 3 em vez de 4 agora. Porque o 4 ia lá pra fora. Agora o 3 acaba aqui dentro. Olha só. Fiz o setup aqui assim. É um ar livre. Por que pra gente puxar energia do mesmo flux point que dá energia pro nosso teleporter? Acho que vai ser uma ótima ideia. Mas acho que ele tá dando 500. Só que cabe 50 mil. Talvez seja melhor de aumentar isso aqui pra uns 2 mil, né? Talvez seja melhor. Tá, então vamos lá, hein? Acho que tá tudo pronto. Acho que vai dar certo. Falta somente a leverzinha, né, boys? A leverzinha. Tei, tei. Uh! Spawnou rato. Nice! Eles spawnam no ar. Eu tava com medo que daria problema. Eita porra. Os ratos tão putos. Eu tava com medo que daria problema porque, olha só, não tá no chão, né, o spawn. Mas eles spawnam no ar, sim. Dá orex, dá orex. Tá, então agora sim a gente consegue nossos drops. Quer ver? Ui! Ó, os ratos tão putos. Os ratos tão putos, mas... Foda-se, rapaz. Tei, tei. Vamos ver aqui como é que estão os drops agora, né? Vamos ver se dropa o Serigdum, Serigdinks. E vamos pegar esse senta hatch, né? Pelo amor de Deus. E jogar fora, né? Porque eu não quero isso. Ok, nenhum fragmento até agora, hein? Hum. É, galera, eu tô achando que não droppa isso de rato. Tô achando que eu droppa isso só de Pied Piper, velho. Eu tô achando, porque olha só o tanto de coisa que eu droppou. Já droppou quatro Plague Essence, que é um drop raro. Tá falando aqui. Já droppou também vinte e dois Ratchet Upgrade Fragment, que também é um drop raro. Então temos vários drops raros caindo. Mas fragmento que é bom ou nada, né? Então eu tô achando que se eu droppa de Pied Pipers e não de ratos. Qual que é a parte boa disso? Que a gente tem um Pied Piper aqui, ó. Então que tal a gente mandar aquele? Qual que é a treta? A treta é que eu vou ter que entrar aqui e desligar essa lever, né? Não tem esse probleminha. Aí, pronto. Opa. Tá, agora a gente mata o resto dos ratos que estão aqui. Eles estão conseguindo escapar do vento. O que é interessante. O que é meio filho da puta, na verdade. Foda, hein, boy? Aí é foda. Ai, meu Deus. Me fodi. Ainda bem que eu sou o teleporte rápido. Porque essa merda de mob mesh mata a gente. Mata a gente fácil. Esqueci de desligar essa buceta. Tá, então agora a gente dá Pied Piper. Pra spawnar. Ok. Opa. Vamos vazar aqui logo. Tá, agora eu acho que morre. Nossa, mas isso vai ser chato sonoramente. Oh, tá dropando. Nice. Tá dropando, galera. Tá dropando. Tá. 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 Agora só falta a gente filtrar Piper Hatch e Senta Hatch. Calma. Oh, meu Deus. Isso dói o ouvido. Piper Hatch. Senta Hatch. Ok. Agora a gente pode ligar pra sequestrair. Extract sempre. Ok. Oh, tamo farmando, caralho. Nice. Si. Meu Deus do céu. Que atrocidade eu cometi. Calma. Oh, fuck. Oh, Deus. Oh, foda. Deixa eu desligar isso logo. Oi. Meu Deus do céu. Mano. Olha isso. Tá. Isso me deu umas kichotes engraçadas. Ai, eu consegui desligar ou não? Ai, meu Deus. Eu acho que eu consegui desligar. Never tá a um ainda, na verdade. Beleza. Meu Deus do céu. Calma. Mano do céu. Calma. Agora manda matar. Caralho. Que massacre. Mano do céu. Que massacre. Olha tanto de item. Olha e parece tanto de itens. Ok. Da hora. A gente conseguiu 10 fragmentos. 15. Nice, caralho. Lindo, galera. Lindo. Conseguimos o que a gente precisava. Nice. Beleza, galera. Então, olha só. Mysterious Rat Chunk. Tei. Fizemos 10. Fizemos mais do que precisávamos, na verdade. Só precisa de 9. E conseguimos Chunky Cheese Token. Nice, caralho. Erra. Conseguimos a challenge. Que loteria. A loteria. Essa loteria. Você é idiota. A única loteria que importa. Oh, meu Deus. Sinta o cheiro desse ar. Então, conseguimos nossa Chunky Chase Token. E o que isso aqui faz, meus amigos? Deixa eu dar um dormidão rapidex. É bem simples. Como eu já falei. A gente vai pra Ratolândia, rapaz. Ou melhor, Ratlantida. Como diz o mod, né? Mas eu gosto da Ratolândia, que foi onde eu nasci, né? Tem uma conexão pessoal com esse lugar. Então, que porra é essa, mano? Um Slime? Com a Ender Pearl dentro? What's the fucker song? Do Primitive Mob. Treasure Slime. Oh, louco. Ela vem com um tesouro dentro. Que bonitinho, cara. Gostei. Esse mod tem um mob legal. What the fuck? Ele tinha um rato de... Um rato, ó. Um chapéu de... 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 Dedão. Bisonho. Opa. Eita, traveira. Eita, tá travando o Minecraft. Brr. O que aconteceu? Estranho. Às vezes dá umas travadas estranhas, hein? Mas tudo bem. Vocês perceberam também que agora que eu... Reiniciei o Mine. Depois de desabilitar os Lizards, tá muito melhor. Nosso FPS que perto de casa. Tá. Muito melhor não, mas tá... Tá bem melhor. Antes era pior. Ah, tem uma coisa também. Eu liguei... O Mip Map Level 2. Eu lançava no zero. Isso dá mais lag. Então, considerando que eu tá com isso... Na verdade, melhorou muito. Então tá. Olha só. Chuck e T. Stoker. Eu tô bem feliz que eu não comprei isso aqui, cara. Porque é tão fácil comprar, tá ligado? É tão fácil comprar. 3 mil, tá ligado? Mas eu não fiz legítimo. Quer dizer... Legítimo não, né? Vocês sabem, né? Vocês sabem como é que eu sou malandro, né? Mas eu não fui tão malandro. Então vamos colocar... Onde? Que tal aqui, ó? Acho que é um bom lugar como qualquer outro, sinceramente. Opa. É... Eu acho que aqui é bom porque ele faz... Ele tem um bloco de altura. Olha só. Tchum! Viu? Ratlantis Portal. Então agora a gente tem um portal pra Ratlântida, galera. Pra Ratolândia. Então... Pei! Hum... Tem que dar Shift? Pei! Botão direito? Shift, botão direito? Talvez tá carregando? Tei! Ah! Acho que era só Shift. Estamos na Ratlântida, galera. Uf! Tá gerando muito, não tá com lagzinho. Eita preula. Chegamos em Ratlântida, galera. Muito, muito bom. Só esperando o Muro dar uma carregada aqui. E olha só. Que beleza. Nós temos Swarmers aqui. As piranhas que eu tanto queria. Uh-la-la. Eu queria muito matar essas piranhas. Nice. Caralho. Tem que ligar meu ímã aqui. Pra pegar os drops, né? Eu queria muito matar essas piranhas, né? Porque você já sabe muito bem que tem uma quest pra isso. Pra com lag desgraçado, no entanto. Eita porra. Talvez você tá spawnando muito? Eita porra. Mas bom. Vai ter que ficar pro próximo episódio de exploração da Ratlântida, beleza? Vou só pegar umas piranhas aqui mesmo enquanto isso. Com loot, em preferência. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse episódio. Foi uma aventura interessante. Ó, tamo pegando Swarmers. Nice, caralho. É um drop novo. É uma comida nova. Muy bueno. Muy bueno. E é isso aí. Espero que tenham gostado dessa aventura. Foi interessante. Pro episódio que vem, obviamente, nós vamos explorar a Ratlântida. E ver o que tem da hora aqui. E vocês podem perceber que não tem nenhum portal. Pra gente voltar, né, mano? Como uma foda, a gente volta então. Vocês devem estar se perguntando. Vocês vão ver logo, logo. É bem interessante. Então é isso aí. Fica até o próximo episódio. Espero que estejam gostando dessa série. E falow, galera. Até mais. Fui.